A coisa chamada relação parasocial, que é a falsa sensação de relação que os fãs criam com gente famosa Que é basicamente uma pessoa que desenvolve uma relação com um cara famoso que não existe, mano E aí começa a ver o ídolo como uma pessoa próxima, super amigo Nossa, gente, somos BFFs, guys Tipo, mano, você nunca viu a pessoa na vida real, nunca, nunca E na maioria das vezes, cara, você nunca nem teve interação Exatamente, galera Ó, eu vou falar Às vezes, galera, por exemplo Eu tô fazendo, ó, tem um streamer Tem um streamer Tipo, ele é aquilo, ele é aquilo, ele é aquilo Mas, pô, cara, ele na live, ele vai ter um pouco a mais Por causa que ele vai trazer alegria, galera Não pode confundir, beleza? É que nem o pastor da igreja Ele fala, porque Deus, Deus Mas ele não fica dentro da casa dele falando Me vão jantar, porque jantar é bom Jantar é do Senhor Ele não fica falando assim na casa dele Beleza, galera? Então tem que... Eu mesmo Eu sou falso pra caramba, velho Nossa Nossa, como eu sou escroto E aí, o que que eu faço? Eu nunca deixei, por exemplo A galera Por exemplo Lindinho, você é um deus Você é um cara... Não Não Primeiro que essa Abre aspa Ama Fecha aspa Ela chama nicho, né? Nicho A gente é conhecido num tamanzinho de mundo Desse tamanhinho Desse Mas não chega nem a ser uma subcelebridade Não chega nem a isso Ah, mas aquele dia você apareceu no Jornal Nacional Na Fátima Verdade Você apareceu na... Galera Pega a visão Foi um... Foi uma... Foi uma saídinha do percurso Nós demos uma saídinha do percurso Já voltemos Beleza, galera? Então Essa parada Ufa Nossa Essa pessoa Ela deve fazer cocô de ouro Não, 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 não Para com isso Nós estamos Nós somos de um nicho De uma comunidade, né? Que a gente gosta muito Mas que é pequena Beleza, galera? Então Relaxa 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 Tudo há de passar Não sei cantar, né? Mas fala A música fala que tudo vai passar, né? Som direto com o cara, tá ligado? O fono...